Música 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 Pronto? Começou? Aham Então vambora Como é que é o nome do boy mesmo? É, Hornet Fox Então vai lá mata as filha da puta lá Já é Tenho paciência Matar essa porra, mas não Cinco mil mil não é muito, tá doido Porra velho, ontem eu tava em contagem regressiva Puta que pariu Parece que não passa Porra Quando chegou Quando chegou a 950 eu comecei 49, 48, oi Meu Deus Meu Deus, que isso Quem é esse? De quem parece ser eu? Guilherme Ah, fez espada no cu dos filha da puta E que dropa alguma coisa que preste Ah é? Teu bizo Ah é? Uhum Porra Ih, doar vem realmente Caralho, é ideia raro dropar, mané, seu cagão Caralho Deu bem, filha da puta Mas mãe A orelha é muito igual de Guilherme Orelha é muito igual de Guilherme Tchau 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 Tchau